Hoje vamos demonstrar o comportamento do veículo em três diferentes situações. Diferentes manobras serão executadas em diferentes velocidades. O veículo Sprinter foi especialmente preparado para realizar estas manobras. Os suportes de segurança foram instalados. Para garantir um pouco de emoção aos participantes, assentes foram instalados para que eles possam sentir como funciona o ESP. Os cones simulam um obstáculo. Em determinado ponto haverá um desvio brusco, quando um fato inesperado obriga o motorista a virar o volante rapidamente. Braços já instalados. Além dos braços, foram colocados também pesos, na máxima altura possível, para simular o pior cenário. É uma situação onde o centro de gravidade do carro foi elevado e favorece o tombamento do carro. Foi instalado também um botão, o qual liga e desliga o sistema do controle de estabilidade. É esse botão aqui. Foi instalado somente para demonstração. O veículo vem de fábrica com o sistema e não é possível desabilitar. Agora nós vamos realizar as manobras. Aqui está o Dani Kopp. O Dani é piloto, especialista nesse tipo de manobra e CEO da AMG Academia, no Canadá. Agora nós vamos realizar a primeira manobra. Essa manobra vai ser realizada a 35 km por hora, com o sistema do ESP desabilitado. Vamos lá! Nada aconteceu, por quê? Porque o veículo está em baixa velocidade. Não é necessário usar o sistema de ESP a baixa velocidade. Bom, agora a velocidade vai ser superior. Agora nós vamos aumentar a velocidade para 50 km por hora, com o ESP desligado. A 50 km por hora, com o ESP desligado, o veículo não faz essa manobra. O veículo tomba. Por isso nós colocamos esse braço de segurança. Agora, para mostrar para vocês como funciona muito bem o ESP, nós vamos ligar o sistema. Vamos aumentar a velocidade para 60 km por hora. Vamos ver qual é o comportamento. Mais uma vez, manobra evasiva, ganhando velocidade, 40, 50, 60 km por hora, com o sistema ligado. Perceberam a diferença? O veículo não tomba em cima dos braços. É impressionante. O sistema do ESP atua, ele freia as rodas de forma independente, sem a necessidade de pisar no freio. O sistema garante a estabilidade do veículo.